O Saber Direito desta semana é com o advogado e professor de Direito do Consumidor, Paulo Roque Cury. O curso é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nas cinco aulas, ele fala das proteções e garantias asseguradas na lei e explica as relações de consumo. Estamos voltando para o nosso terceiro encontro. No encontro de ontem, nós falamos sobre os princípios e sua importância na aplicação correta do Código de Defesa do Consumidor, balizando entre segurança jurídica e o valor justiça. O importante é que, com a aplicação dos princípios, haja uma aplicação coerente do Código de Defesa do Consumidor. No encontro de hoje, nós vamos falar das particularidades da proteção contratual do consumidor. Vocês vão ver que há mecanismos de proteção ao consumidor que não existem em outros contratos. Por exemplo, nós temos a proteção contra a venda casada. Venda casada pode acontecer nos contratos entre dois profissionais, entre dois comerciantes, sem problema nenhum, mas nas relações de consumo ela é problemática. Vamos falar também do direito de arrependimento, que só existe no direito do consumidor. Não existe direito de arrependimento fora das relações de consumo estabelecidas em lei. E o que é esse direito de arrependimento? Acabei de contratar, posso desistir? Em que circunstâncias esse direito de arrependimento pode existir? E, terminando o encontro, nós vamos falar de um direito muito especial do consumidor e, por ser especialíssimo, ele deve ser aplicado com muito cuidado, que é o direito à revisão da cláusula preço, seja por prestação originariamente desproporcional ou que, por um fato superveniente, tenha se tornado excessivamente onerosa. Pois bem, esses mecanismos de proteção especial ao consumidor, eles existem por conta de uma situação que já falamos no primeiro encontro, que é a vulnerabilidade do consumidor. É essa dificuldade que todo consumidor tem de auto-proteção. Mas, às vezes, se diz, protege muito o consumidor. E não é bem assim, porque, como dizia o ex-presidente John Kennedy, todos somos consumidores. Em alguma situação da vida, o fornecedor que está aqui hoje como fornecedor de imóveis, se ele vai pegar um avião, contrata um pacote turístico, ou faz uma assinatura de uma linha telefônica, ele ali é consumidor. E ele reclama quando ele não é bem tratado como consumidor. Me lembro uma vez que um grande corporador de imóveis chegou comigo e disse, olha, professor, me assusta muito, né, que está vendo que o consumidor está com muito direito. Eu digo, ah, realmente, há alguns exageros aqui e ali, mas a jurisprudência tem buscado dar o equilíbrio à aplicação do código e, com o tempo, vai ser conseguindo isso. Daria cinco minutos de conversa, ele começou a reclamar das operadoras de telefonia. Ele disse, olha, ação operador de telefonia, eu já não aguento mais, já mudei duas vezes e agora decidi. Não mudo mais, porque todas violam meus direitos, violam os direitos dos consumidores. Eu disse para ele, está vendo, todos somos consumidores. Você acha que, aqui, na relação com a empresa de telefonia, você acha que o consumidor está com direito de menos. Da mesma maneira, o seu consumidor de imóveis deve estar achando que ele está com direito de menos, que está sendo maltratado. Então, daí, veja, essa condição básica que atende o consumidor, que não separa ele se ele é pobre, se ele é rico, se ele tem um custo superior, se ele não tem um custo superior, ou seja, todos somos consumidores em alguma situação da vida. E essa marca da vulnerabilidade, veja esse grande corporador reclamando do tratamento que lhe é dispensado pela empresa de telefonia. Ele está ali, embora economicamente seja poderoso, ali, no caso pessoal, ele está ali da mesma maneira que um consumidor que tem dez vezes menos renda que ele, que não tem o mesmo grau de instrução que ele. Ou seja, ele está na mesma condição de vulnerabilidade. É isso que vai radicalizar, entre aspas, a proteção a este consumidor, dando a ele esses institutos que, aplicados de maneira moderada, equilibrada, vão permitir uma aplicação racional, coerente do Código de Defesa do Consumidor. Vamos, então, a esse primeiro instituto, que é o instituto relativo ao direito de arrependimento no Código de Defesa do Consumidor. Como dissemos antes, esse instituto só existe no Código de Defesa, nas relações de consumo, no Código de Defesa do Consumidor. No contrato entre empresários, não há lei nenhuma prevendo esse direito. No contrato do Código Civil, não há nenhum artigo prevendo esse direito do arrependimento. Ele vai existir onde? Ele vai existir no Código de Defesa do Consumidor. Em que circunstância existe esse direito? Esse direito existe na seguinte circunstância, de acordo com o artigo 49 do Código. Primeiramente, você tem que fazer uma contratação fora do estabelecimento. São as chamadas vendas a domicílio, ou compras por telefone, compras pela internet, ou seja, qual que é o critério identificador? Quando não existe a presença física ali do fornecedor, ou o consumidor não pode ter acesso ao produto ou serviço para tirar suas dúvidas, fazer suas comparações, e dali, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Mas, diga-se, isso não só está no Código de Defesa do Consumidor brasileiro, não. Isso também está em outras leis. Está também presente na Lei Portuguesa de Defesa do Consumidor, está presente na Lei Francesa. Isso existe por conta de uma situação em que se estabelece esse prazo, que é de sete dias, contado a partir da celebração do contrato, ou do recebimento do produto ou serviço, o consumidor, que, refletindo melhor, após esse período de sete dias, ele pode decidir pela não efetivação do contrato, ou, em outras palavras, ele pode decidir pelo arrependimento. Não quero mais esse produto ou serviço. Arrependendo da contratação, qual é o efeito? O contrato não gera qualquer efeito. Então, o valor que ele pagou tem que ser imediatamente restituído. Ele tem alguma penalidade? Ele não pode ter nenhuma penalidade, porque é um direito. A pessoa que exerce um direito não pode, ao exercer um direito, ter, ao mesmo tempo, uma sanção. Está exercendo um direito garantido pelo Código. Ele exerceu esse direito. Ao exercer esse direito, quais são as condições básicas do exercício desse direito? As condições básicas do exercício desse direito. Primeiro, ele não pode ter usado o produto ou serviço. Aí, agir de má fé. Não falamos tanto da boa fé do fornecedor, aí entra a boa fé também do consumidor. A boa fé é bilateral. Espera-se, o consumidor tem uma postura de boa fé, tenha uma postura correta de lealdade com esse fornecedor. Então, não faz sentido ele adquirir o produto, utiliza esse produto e depois devolve. Houve um caso, na jurisprudência, muito curioso, em que adquiriu-se um vestido de festa, e depois provou-se que a consumidora, passada a festa, que estava dentro dos sete dias, devolveu o vestido para o fornecedor, dizendo que havia se arrependido da aquisição. Ela já tinha usado e depois, entre aspas, se arrependeu. Veja, e como é que se descobriu isso? Hoje tem Facebook, né? Olha, cuidado com o Facebook. Publicou no Facebook, foi lá no casamento, tirou foto e depois mandou devolver o produto, dizendo que tinha direito à devolução. Olha, o código não dá direito ao consumidor para permitir as artimanhas do consumidor. Ele não é um código em defesa da má fé do consumidor. O consumidor tem que se portar de maneira responsável, de boa fé, porque não agindo assim, ele está tirando todo o sentido da proteção ao código. É a questão da sinceridade, ele tem que fazer um pedido sincero. Ele não pode usar a justiça, não pode usar de um direito simplesmente para se enriquecer ilicitamente. Nesse caso aí, é um fornecedor que tem que denizar, é o melhor dizendo, é o consumidor que está errado e ele tem que indenizar os danos ao consumidor. Então, não tem que devolver. Nesse caso, não poderia devolver porque usou. Se usou, agiu de má fé ao devolver. E agora, recebeu o vestido, comprou pela internet ou qualquer outro produto, no prazo de sete dias, não pode usar, devolve e, ao devolver, pede a restituição de todo o valor pago. Agora, entra uma seguinte questão que tem dado muito pano para a manga nessa relação com o consumidor. O decreto 7962 de 2013, o decreto relativo às contratações eletrônicas da Presidência da República, esse decreto procura regulamentar uma questão essencialíssima que tem dado muito trabalho, que é o direito à restituição. Paguei, arrependi e quero o dinheiro de volta. Muitas vezes, o consumidor não tem tido essa devolução de maneira fácil. E o consumidor paga como? Na grande maioria das vezes, paga através do cartão de crédito. O que o decreto procura fazer? Ele diz que, nesse momento, o consumidor tem que informar ao fornecedor que está desistindo, que está se arrependendo e, imediatamente, o fornecedor comunica à administradora do cartão de crédito para que, se aquele valor já foi pago, estorne o valor. Devolva o valor na próxima fatura do consumidor. Agora, e se o fornecedor não fizer isso? E se o fornecedor agir de má fé, recusa a essa devolução? Recusa a essa informação à operadora do cartão de crédito. E o consumidor pode impugnar a sua própria fatura, demonstrando que fez, exerceu que aquele valor específico é relativo a uma compra pela internet, que aplica o artigo 49 do código, que ele desistiu, mostra a prova do que ele desistiu e pede que aquele valor seja retirado da sua fatura. Mas, veja, nesse momento, alguns defendem, me parece mais adequado, que o consumidor faça ele mesmo uma comunicação direta à administradora do cartão de crédito, não deixando isso nas mãos do fornecedor, porque, se ele agir de má fé, acaba por prejudicar um direito do consumidor. Então, veja, nesse prazo de sete dias, o consumidor pode desistir e, desistindo, não pode ser aplicado contra ele qualquer pena, qualquer multa, a que título for. Agora, nós vamos à primeira pergunta da aula de hoje. Gostaria de saber por que, em regra nas compras presenciais, não existe o direito de arrependimento? Essa pergunta, ela coloca uma questão básica. Será que é melhor, então, comprar fora do estabelecimento, porque eu tenho até aí um prazo para desistir, ao passo que, quando eu compro dentro do estabelecimento, eu não tenho esse prazo? Exemplo, há muitas lojas hoje de eletrodoméstico que comercializam pela internet. Você tem essa loja de eletrodoméstico, você pode ir no shopping, ela está lá, você compra o produto, ou, se não, se preferir, vai no site dela e adquire pelo site. Se você adquire pelo site, você tem uns sete dias para se arrepender. Se adquire na loja, dentro do shopping, você não tem esses sete dias para arrepender. Então, por que que é isso? Quer dizer, lá, a compra na loja é presencial, a compra pela internet é uma compra não presencial. Então, por isso, aplica o prazo de sete dias. Por que isso? É a pergunta que foi feita. Veja, isso é feito por uma razão muito simples. É porque, diante dessa aquisição, um consumidor, numa compra à distância, fora do estabelecimento, ele não pôde ver o produto. Ele não pôde conversar pessoalmente com o fornecedor, tirar as dúvidas. Então, estabelece-se uma presunção que ele contrata em situação de maior vulnerabilidade. E, muitas vezes, essa compra, podem ser compras por impulso, sem uma reflexão. Ou seja, esse ambiente, onde, esse ambiente, sem a presença física do fornecedor, sem poder manipular o produto ou visualizar o produto fisicamente. Então, cria-se um ambiente fértil para uma compra, uma aquisição irrefletida. É nesse sentido que o mundo inteiro, quando regula as relações de consumo, tem otorgado esse direito de arrependimento nas compras não presenciais, nas compras não à distância, dando esse prazo, como se fosse um prazo de reflexão, para que o consumidor possa pensar melhor e decidir se realmente quer ou não adquirir aquele produto ou serviço. No projeto do Código de Reforma do Código de Defesa do Consumidor, que está no Congresso Nacional, está lá estabelecido que esse prazo, inclusive, seria aumentado. Não seria simplesmente sete dias, em algumas situações, ele passaria aí a 15 dias aumentando o prazo de reflexão. Mas eu vejo que uma questão importante que também está no Congresso Nacional, dentro dos projetos de lei para a reforma do Código de Defesa do Consumidor, é que haja mecanismos de maior segurança para esse consumidor quando contrata pela internet, que é o grande problema do direito de arrependimento. em algumas situações, regulando também melhor algumas outras situações que não estão bem definidas hoje. Por exemplo, as empresas aéreas têm se recusado perempitoriamente a respeitar esse prazo estabelecido pelo Código, é o prazo de sete dias, muito embora seja uma compra pela internet, sempre seja uma compra fora do estabelecimento. Está chegando algum consenso que mesmo na aquisição de passagens aéreas, se estabeleça um prazo menor, mas que existe um prazo de reflexão. E muitas vezes, observa, o próprio site erra, no caso das passagens aéreas. Ele erra, você faz o comando ali, você quer comprar a passagem por um dia para um dia determinado, por algum motivo, a data vem trocada e você não consegue fazer o caminho de volta para refazer aquela compra, quando percebe o erro. E o consumidor, se quer refazer, ah não, o dia certo da viagem não era o dia 10, é o dia 12, o consumidor tem que acabar pagando uma multa pesada. Infelizmente, isso vem acontecendo muito. E o projeto que está no Congresso Nacional em tramitação, procura corrigir esse tipo de situação que seria um tipo de situação desfavorável. Outra situação, nessas compras à distância, nessas compras pela internet, seria regular melhor e punir, mais fortemente, os maus fornecedores. Que muitas vezes, compra-se pela internet e não entrega, o produto já vem com defeito e, em cima disso, acaba criando todo um transtorno na vida do consumidor. Agora, o outro ponto de proteção contratual ao consumidor é a chamada venda casada. O Código estabelece a proibição de venda casada em tudo que, em toda a contratação, melhor dizendo, onde haja uma relação de consumo. O que é a venda casada? A venda casada é quando você condiciona a aquisição de um produto a outro serviço ou produto. Você diz, eu só vendo esse produto se você, ao mesmo tempo, me adquirir esse outro produto. Eu só vendo para você o eletrodoméstico X se você também adquirir o eletrodoméstico Y. Eu só vendo para você o eletrodoméstico X se você adquirir a garantia estendida dele. Ou, no multo bancário, no contratação bancária, só celebra esse empréstimo se você adquirir um seguro de vida. Ou se você transferir todas as suas aplicações financeiras de outro banco para esse banco. Veja, como dissemos anteriormente, a venda casada é instituto sui generis, muito próprio do Código de Defesa do Consumidor. E esse tipo de operação existe muito no chamado empurrar. O consumidor está ali e tenta o fornecedor empurrar outros produtos e serviços para a aquisição desse consumidor. Veja, isso é abusivo, isso é vedado pelo Código, isso não é tolerado. E, realmente, é uma prática que acaba viabilizando uma vantagem devida do fornecedor. agora, vamos aqui, importante, a próxima pergunta que eu vou esclarecer outros pontos importantes da venda casada. Gostaria de saber se uma loja que só vende o aparelho celular fortemente que tem linha telefônica, se isso é venda casada? Se a condição é essa, nós estamos aí diante de uma situação clara de venda casada. a loja só vende o aparelho celular se for adquirido junto o serviço da linha telefônica. Veja, ah, mas há lojas que vendem assim. Bom, elas podem vender também assim, mas não só assim. Entenderam? Exemplificando, melhor, deixando mais claro, aquela mesmo produto que ela vende numa espécie de combo, a linha telefônica com o telefone celular, ela pode vender em conjunto, mas é obrigado também que venda autonomamente. Então, se a pessoa quiser adquirir só a linha telefônica, vai adquirir só a linha telefônica. Se ela quiser adquirir só o aparelho celular, pode ser vendido só o aparelho celular. Mas vai dizer, mas tem só o aparelho celular para vender, mas o aparelho celular junto com a linha, sem a linha não fica tão atrativo. O atrativo seria adquirir os dois conjuntamente. Bom, aí, neste caso, já entrou uma situação de mercado. Não pode-se dizer que só vende ali se for venda casada, celular com linha telefônica. Se o consumidor quiser adquirir de forma autônoma, separada cada um daqueles produtos e serviços ele vai ter. Bom, o consumidor vende, muito bom, professor, mas olha, a linha telefônica sozinha está a 3 mil reais. O aparelho celular sozinho está a 3 mil reais. Se eu for adquirir a linha telefônica mais o aparelho, eu vou pagar 3 mil e 400 reais. Então, vale mais a pena adquirir os dois conjuntamente. Aí, é uma situação para que as autoridades de defesa do consumidor avaliem na fiscalização tão importante se essa situação de prática do fornecedor está ou não violando um direito básico do consumidor. porque ele sabe que é proibida a venda casada, ele ofereceria e apenas proforma a venda autônoma da linha celular com o próprio aparelho celular. Se é feito de uma forma a inviabilizar a compra separada totalmente e está ali apenas entre aspas para inglês ver, isso é abusivo e pode, na verdade, configurar venda casada porque é apenas a venda casada que é celebrada nesse estabelecimento. Como dissemos no início, é muito importante avaliar cada elemento para ver se existe ou não abusividade. Não pode simplesmente dizer que há abusividade por conta disso, mas observar a regra de mercado, como é que está sendo praticado o preço naquele momento, como é que é feita a abordagem do consumidor nesse momento. se a linha celular é vendida de forma separada do próprio aparelho e os preços ali, embora diferentes do preço de mercado, não seja nada ali, esses preços não sejam abusivos, estratosféricos, que simplesmente inviabilizem qualquer comercialização separada, não haveria por que dizer que nós estamos aí diante de uma prática abusiva. É uma opção do fornecedor, ele está colocando isso de uma forma bem clara no mercado e está assumindo os riscos, inclusive quer conceder ao consumidor vantagens para a aquisição também da linha celular. Isso pode, pode, desde que feito de forma clara sem buscar subterfúgios para prejudicar os sagrados interesses do consumidor. Pois bom, agora nós temos um terceiro instituto importantíssimo que nós temos, ele também aplicado nas relações civis, nas relações entre empresários e entre empresários, na relação entre dois particulares, mas é nas relações de consumo que esse instituto chama mais atenção. Sobretudo nesses momentos que estamos vivendo de grave crise econômica, é possível que esse instituto volte a ser tão acionado como foi no passado. Estamos falando do instituto da revisão da cláusula preço. O Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo sexto, inciso quinto, a possibilidade da revisão da cláusula preço. Primeira advertência, cláusula preço, da mesma maneira que você não gostaria quando vendeu seu apartamento particular para o outro, que alguém mexesse naquele valor que você contratou, da mesma maneira o empresário também não gosta. ou seja, a cláusula preço no regime de livre mercado é o elemento essencial, é uma cláusula muito, entre aspas, sagrada do regime de livre mercado. Porque ninguém gosta e não cheira bem que a todo momento o judiciário queira intervir para mexer nessa cláusula dos contratos. Por isso que a intervenção na cláusula preço ela é excepcionalíssima. Ele é só feito em situações de grande exagero. Para quê? Para evitar abusos cometidos pelo fornecedor. Mas em grande, na grande maioria das situações, o que se coloca como abuso, na verdade, não é abuso, são práticas do livre mercado. O Quatro Defesa do Consumidor estabelece pelo artigo 6º, inciso 5º, duas situações onde poderia haver excepcionalmente a revisão da cláusula preço. Como dissemos aqui no início do curso que você tem a chamada figura do desequilíbrio da proteção contratual do equilíbrio, é um dos princípios do código, então aqui está presente esse princípio do equilíbrio contratual na revisão da cláusula preço. Faz-se a revisão exatamente para manter o equilíbrio contratual, ainda que de forma excepcional. O artigo 6º, inciso 5º, cuida de duas situações de revisão da cláusula preço. Primeiro, a prestação que originariamente contratada já seja manifestamente desproporcional ou equilibrada. Então, você já tem uma situação de desequilíbrio originário. outra situação é a situação de desequilíbrio superveniente. O contrato foi celebrado inicialmente com cláusulas equilibradas, com a cláusula preço bem equilibrada, preço justo, mas com a evolução do contrato, com a execução do contrato. Esse contrato foi atingido por um fato superveniente alheio à vontade do consumidor e esse fato superveniente torna o que antes era equilibrado em manifestamente desequilibrado. Ou seja, torna para o consumidor uma cláusula que antes era apenas onerosa, torna para o consumidor essa cláusula excessivamente onerosa. Então, nessa circunstância, o Cota dizendo que a cláusula preço pode ser modificada. Então, vamos primeiro cuidar da situação da revisão da cláusula preço em função do desequilíbrio originário. O contrato foi celebrado, mas já há um desequilíbrio flagrante nessa cláusula preço. Então, em outras palavras, o consumidor adquiriu por 100 o que vale 10. Há uma desproporção manifesta, absurda, que qualquer um perceberia. Veja, o Código Civil trata desse instituto na forma da lesão. Só que o Código Civil trabalha com princípio básico, com requisito básico. Olha, para alguém fazer a revisão dessa cláusula preço, é preciso que demonstre que ela contratou em estado deprimente necessidade. Ou seja, ela só comprou por, vendeu por 100, o que vale mil, porque estava em situação deprimente necessidade, situação de dificuldade, grave dificuldade econômica, e muitas vezes a outra parte já sabia desse grau de dificuldade e acabou celebrando ali um contrato leonino prejudicado. Veja, isso está no Código Civil, nos artigos 156 e 157. Mas aqui, no Código de Defesa do Consumidor, não se exige que o consumidor demonstre apremente necessidade, nem o chamado dolo de aproveitamento. O que é o dolo de aproveitamento? É que demonstra que a outra parte sabia dessa minha condição de fraqueza. Por quê? A presunção de vulnerabilidade, de dificuldade, de autoproteção para o consumidor, ela se estende a todos os consumidores. Então, não preciso fazer prova da minha necessidade, da minha fraqueza, da minha inexperiência. daí, se o consumidor contratou algo, uma prestação em, com manifesta desproporção em relação à prestação recebida, o juiz pode fazer o que nesse caso? Modificar essa cláusula preço para adequá-la à situação de equilíbrio. Ou seja, ele está pagando 100 no que vale 10, o que o juiz faria? Traria para o valor correto de 10, de acordo com a prática de mercado. Mas, como dissemos, advertimos, essa intervenção é muito excepcional. Daí, me parece importante a próxima pergunta, que seria a última pergunta do encontro de hoje. Gostaria de saber se o fato de os bancos cobrarem juros de 10 ou 15% dá direito ao consumidor de pedir a revisão do seu contrato. Essa questão tem sido levada muito aos tribunais. O consumidor, infelizmente, os juros no Brasil são os juros mais elevados do mundo, os juros do cheque especial, os juros do cartão de crédito. O consumidor tem pagado uma pesadíssima conta desse custo financeiro do cartão de crédito e do cheque especial. Muitas vezes, ele tem recorrido à justiça pedindo a revisão do seu contrato e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido. Os juros, embora elevados, não autorizam automaticamente a revisão dos juros para o consumidor ou a sua redução. Esses juros só poderiam ser reduzidos, ou seja, eu estou mexendo na cláusula o preço do contrato de empréstimo. Se provado que eles excedem razoavelmente a média praticada no mercado para aquela mesma operação. Então, está dizendo o seguinte, o consumidor está pagando 9% no juro do cheque especial. É um juro elevado? É um juro elevado. Mas, tem que se observar antes de pedir a revisão, qual é a média do mercado. A média do mercado é 10%, 8%, 11%, então, veja, se o outro cobra 10%, 11%, 8%, onde é que estaria propriamente um fugir dessa média do mercado? Estaria, entre aspas, tudo dentro dessa média do mercado, embora o juro que o consumidor paga seja elevado. Agora, ele está pagando 8%, e o outro está sendo cobrado dele 16%, e lá no mercado tem esse mesmo juro contratado a 8%, aí sim, o Superior Tribunal de Justiça já entende que aí já há uma desproporção manifesta que autorizaria a revisão, mas, como dissemos, em situação excepcionalíssima. E tudo aí, nesse caso, o desequilíbrio, conforme vimos, ele não é decorrente de fato superveniente, ele é um desequilíbrio decorrente de uma situação originária. O consumidor já contrata com um manifesto desequilíbrio. Não foi um fato superveniente que tornou os juros excessivos, é um fato da origem do contrato, já foi celebrado assim com esse consumidor. Então, nessa circunstância, seria uma espécie de onerosidade, de excessiva onerosidade por lesão. E o que os nossos tribunais têm dito é exatamente isso. É que, fora da média do mercado, se não se está dentro da média do mercado, não haveria necessidade dessa revisão. Aqui, um detalhe importante. Simples diferenças de preços não autoriza a revisão. O consumidor comprou um carro por R$ 20 mil numa loja, numa concessionária. Foi na outra concessionária e viu que aquele mesmo carro estava sendo vendido por R$ 18 mil. São diferenças de preços próprias do regime de livre mercado e não autorizam essa simples diferença que o intérprete possa aplicar o artigo 6º, inciso 5º para rever essa cláusula em benefício do consumidor. Por quê? Olha aí, mais uma vez, o princípio da segurança jurídica. Isso geraria em grande insegurança nos contratos, no mercado e esse não é o objetivo do Código de Defesa do Consumidor. simples alterações de preço, simples diferenças estão dentro do livre mercado, estão dentro daquele risco natural que todos assumimos ao contratar e muitas vezes você pode fazer uma contratação com diferença de preços, sabendo que ali o outro, o serviço que um está oferecendo por R$ 10, o outro oferece por R$ 8. E mesmo assim você contratar o R$ 10 e não contratar o R$ 8, o que está oferecendo a R$ 8. Por quê? Aí é uma questão da sua autonomia. Você confia mais naquele que oferece a R$ 10. Já teve de sabores com o que oferece o serviço a R$ 8. Então, você está contratando também segurança. Nesse sentido, está dentro da sua esfera de autonomia, do seu direito patrimonial disponível, dizer se vai pagar mais caro ou mais barato. Por isso que não dá para o legislador ficar a todo tempo interferindo nesse contrato, porque geraria grande insegurança jurídica. Agora, quero chamar a atenção para a outra situação de proteção contratual, que também está dentro do artigo 6º, inciso 5º, que é a situação decorrente do desequilíbrio superveniente. Então, a cláusula preço foi contratada inicialmente com equilíbrio, mas um fato superveniente acaba tornando essa cláusula desequilibrada. então daí se coloca se seria direito ou não do consumidor a revisão dessa cláusula preço. Exemplo, o consumidor adquiriu um imóvel aqui perto da sua casa e o imóvel estava sendo vendido a 10 mil reais o metro quadrado. Agora, com a baixa dos imóveis do mercado, esse mesmo imóvel está sendo comercializado a 9 mil reais ao metro quadrado, a 8 mil reais ao metro quadrado. Pergunta, o consumidor poderia fazer a revisão do seu contrato porque houve esse contrato para ele hoje está mais oneroso que no passado? Mas também a situação inversa que não pode ser esquecida. O consumidor pode ter comprado o imóvel a 8 mil reais e ele está valendo 10 mil reais. e isso autorizaria que o fornecedor fizesse a revisão do contrato? Veja, osciliações da cláusula preço estão dentro do regime do livre mercado e é risco essa alteração, essa oscilação é risco que o contratante assume num contrato sobretudo de duração. E não poderia nesse caso ser utilizado do artigo 6º inciso 5º para fazer a revisão. É certo que o legislador no artigo 6º inciso 5º ele não exige como exige o nosso Código Civil no artigo 478 que essa mudança na cláusula preço por fato superveniente que altere o equilíbrio do contrato seja decorrente de um fato imprevisível. Como o consumidor é um leigo admite-se até que o fato possa ser previsível. mas desde que não tendo influência nenhuma do consumidor desequilibre significativamente o contrato ou em outras palavras gere uma onerosidade excessiva. Nesse contexto o fato de haver uma simples variação não autoriza como dissemos uma revisão porque está coberto pelo risco próprio da contratação e o consumidor é bom que se diga quando contrata ele também assume riscos e riscos quanto a maior ou menor utilização daquele bem a maior ou menor valorização todos os contratantes não estão no mercado infenso a riscos aliás todos corremos riscos quando contratamos agora então o que que é essa onerosidade que autoriza a revisão do contrato essa maior onerosidade ela não é qualquer onerosidade isso é bom que se diga tem que ser pelo princípio do código dentro do sistema que aqui falamos de todas as cautelas que se busca dar ao consumidor de ordenamento tem que ser uma onerosidade excessiva o assento deve estar no excessivo não uma maior dificuldade do consumidor ao simplesmente ao cumprir o contrato de cumprir o contrato não pode ser qualquer dificuldade tem que ser uma extrema dificuldade geradora de uma onerosidade excessiva aí pergunta que situação seria essa veja o Brasil nessa matéria da excessiva onerosidade tem sido mais entre aspas condescendente que em outros países ao fazer um estudo recente sobre a revisão dos contratos né e essa inclusive foi minha tese de mestrado da universidade de lisboa a revisão judicial dos contratos no código civil e no código defesa do consumidor tem até um livro próprio sobre essa tese que depois eu vou disponibilizar para vocês na bibliografia o que foi percebido é que o mundo a europa sobretudo ela é muito conservadora quando se fala em revisão da cláusula preço pelo fato superveniente inclusive em relação de consumo exige-se que essa majoração ou a redução do preço seja extremamente drástica não seja uma alteração qualquer então a caso de desvalorização do produto ou serviço em até 200% né ou majoração em até 200% e mesmo assim os tribunais europeus não autorizaram a aplicação da revisão da cláusula preço em função do fato superveniente sustentando sustentando essa manutenção da cláusula preço sobretudo na questão relativa à assunção de riscos do contrato ou seja quem contrata assume risco e se isso era previsível na verdade isso é risco próprio do contrato se ele quisesse se contrapor e se salvaguardar contra uma situação futura ele teria deixado isso melhor regulado no contrato e não competiria ao intérprete ao magistrado mexer nessa cláusula preço entretanto no Brasil o que tem se verificado sobretudo nas relações de consumo é uma certa flexibilidade uma certa maior liberdade do intérprete na revisão dessa cláusula preço e nós temos um lead case muito apropriado para essa situação que foi quando o Brasil se deparou com a max desvalorização do real em 1998 onde os consumidores sofreram muito com essa max desvalorização e daí muitos consumidores haviam adquirido o financiamento de veículos pelo sistema de leasing o leasing a grosso modo é uma locação você ao invés de comprar você loca um veículo mas com a opção de compra no final no final você decide comprar e utiliza todas aquelas prestações que você pagou para abater no preço da aquisição final do veículo e por autorização da própria lei do plano real se permitia que nesses contratações de leasing exclusivamente nessas contratações se os recursos para o seu financiamento fossem captados pelos bancos no exterior poderia haver a vinculação desses contratos à moeda estrangeira porque em regra ninguém no Brasil pode celebrar contrato interno vinculado à moeda estrangeira a única exceção é no caso do leasing com avaliação cambial ou quando você celebra contrato de importação ou exportação pois bem naquela época o dólar saiu de 1,20 para 2,20 e isso repercutiu na majoração em reais das prestações dos consumidores desses contratos de leasing o que o superior tribunal de justiça decidiu no primeiro momento o superior tribunal de justiça decidiu que todo esse que era questão para aplicação do artigo 6º inciso 5º porque havia um fato superveniente que era desvalorização do real que havia segundo o entendimento superior tribunal de justiça onerado excessivamente os contratos com os consumidores deixando bem claro que isso não tem similar no mundo uma revisão desse porte pois bem e todo e todo o ônus desse aumento do dólar foi num primeiro momento numa interpretação do superior tribunal de justiça transferido como ônus ao fornecedor é como se o consumidor ficasse com a prestação do veículo medindo o dólar a pena com o dólar em 1,20 reais pois bem posteriormente o próprio superior tribunal de justiça fez a revisão do seu entendimento e decidiu que não era justo que o fornecedor suportasse sozinho o ônus dessa variação cambial dessa maior onerosidade do contrato de leasing e isso por uma seguinte razão é que se o fornecedor e só podia ser contratado assim ele captou recursos no exterior dólares para fazer empréstimos ao Brasil para financiar aquisições de automóveis no Brasil se ele adquiriu 1 milhão de dólares para essa carteira ele tinha que devolver 1 milhão de dólares não importaria se o dólar estava a 1,20 ou a 2,20 e nesse particular o que que decidiu o superior tribunal de justiça que se você transfere todo esse ônus do aumento ao fornecedor que não se enriqueceu com a alta do dólar porque ele continuava tendo que devolver ao exterior o mesmo volume de dólar se tomou emprestado se tomou emprestado para a sua carteira 1 milhão de dólares ele teria que devolver 1 milhão de dólares o superior tribunal de justiça decidiu por equidade que na verdade o correto seria salomonicamente dividir os prejuízos metade ficaria com o consumidor desse ônus e metade ficaria com o fornecedor então uma prestação que seria de 2,20 na verdade saiu de 1,20 foi para 2,20 50 centavos ficaria seria assumido pelo fornecedor e os outros 50 centavos seria assumido pelo consumidor porque nesse caso vejam que mesmo assim o superior tribunal de justiça por ser excepcionalíssimo a revisão da causa preço não transferiu todo esse ônus imediatamente ao consumidor agora fora das relações de consumo nas chamadas relações civis você para fazer a revisão de um contrato você tem que sujeitar aos requisitos duríssimos do 478 do código civil e aí vem a questão poderia o fornecedor num contrato de duração requerer a revisão do seu contrato em desfavor do consumidor veja eu defendo nessa minha tese que isso poderia ser feito excepcionalmente mas o fornecedor para fazer isso ele não pode se utilizar do regime do código de defesa do consumidor que é propositadamente mais tolerante exemplificando ele não exige o fato imprevisível ele teria que recorrer a que? ele teria que recorrer ao código civil 478 demonstrando que o fato é imprevisível que pegou a ele como fornecedor como um profissional o pegou de surpresa que aquele fato gerou uma onerosidade uma excessiva onerosidade e está gerando ao mesmo tempo um grande lucro uma grande vantagem ou uma extrema vantagem para o consumidor nesse contexto o que se pode dizer é que aí esse sistema da revisão ele não é exclusividade nem entre aspas privilégio do consumidor esse sistema da revisão ele está hoje nos códigos modernos está no código civil português está no código brasileiro e esse sistema ele o que ele quer proteger ele quer proteger o contratante que numa situação de grande alteração do fato que presidiu a contratação em outras palavras em grande alteração das circunstâncias que geraram aquela contratação fatos supervenientes totalmente imprevisíveis que vem alterar esse contrato permite-se nesse caso excepcionalmente a revisão da cláusula preço para todo e qualquer contratante a fim de evitar a sua absoluta ruína econômica agora uma questão essencial é que esse fato não pode ser dependente da conduta do consumidor se o consumidor assim invoca ou do fornecedor se o fornecedor assim invoca uma última questão que me parece essencialíssima é que tem que haver um nexo de causalidade com o objeto contratual é evidente que o consumidor quando perde o emprego ele passa a ter mais dificuldade para honrar as prestações do seu contrato mas isso não autoriza que este consumidor possa pedir a revisão do contrato porque o equilíbrio do contrato não se avalia a partir da condição econômica da capacidade econômica das partes o equilíbrio do contrato se avalia a partir do custo do objeto contratual se o objeto contratual foi contratado a 100 continua valendo 100 no mercado não é irrelevante se aquele que se comprometeu a fornecê-lo ou a recebê-lo esteja hoje em menor condição financeira em situação financeira de maior dificuldade para honrar esse objeto ou para realizar a conta prestação porque aí objetivamente falando em torno do objeto não estará havendo nenhum enriquecimento de qualquer das partes o contrato simplesmente o objeto é aquele e o equilíbrio ele se faz dentro daquela cláusula preço por isso que não poderia o magistrado numa situação de desemprego ou doença do consumidor simplesmente rever a cláusula preço porque ali o consumidor está em maior grau de dificuldade para executá-la ele não poderia por exemplo aumentar o número de prestações ou não poderia por exemplo reduzir o número de prestações porque nesse contexto o que estaria acontecendo com esse consumidor é que ele estaria assumindo o maior grau de dificuldade no quanto ao cumprimento do objeto mas isso em si objetivamente falando nada tem a ver com o equilíbrio contratual agora fechando o encontro de hoje nós faríamos aqui o resumo do nosso encontro falamos da questão relativa a cláusula preço desse grande grau de intervenção do magistrado que existe na cláusula preço e sabendo da excepcionalidade dessa intervenção temos institutos muito próprios que só são do direito do consumo sobretudo o instituto do direito de arrependimento o instituto relativo à venda casada eles existem sobretudo em face do grau de vulnerabilidade do consumidor e temos também o instituto de revisão da cláusula preço que como dissemos e reiteramos ele deve ser só adotado em situações excepcionalíssimas por conta dessa cláusula que é essencial a todo o regime do livre mercado qualquer variação de preço não é suficiente para autorizar a revisão seja por um desequilíbrio originário seja por um desequilíbrio superveniente agora em qualquer circunstância o importante é que em qualquer contratação o fornecedor não descuide de um direito básico do consumidor nessas contratações de alertá-los claramente para os riscos para os riscos que essas contratações estão sujeitos inclusive numa contratação de grande duração é extremamente conveniente que o fornecedor alerte ao consumidor sobre os riscos inclusive de desvalorização do objeto que ele está contratando que aquele objeto aquele imóvel que ele está adquirindo tanto pode aumentar o seu valor no mercado e ele aí seria beneficiado como pode reduzir seu valor no mercado e ele estaria entre aspas prejudicados voltaremos então amanhã com a nossa quarta aula muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e-mail Obrigado.